Oi meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer legumes gratinados assados super saudável. Quando eu fiz, eu pensei, por que eu não fiz essa receita antes? Então agora eu vou mostrar pra vocês. Pegue uma berinjela, corte as duas pontas e depois em fatias. Enquanto estou cortando aqui, já deixa nos comentários a sua cidade, o estado para que eu possa mandar aquele abração especial e também te agradecer por estar aqui sempre no Baú das Dicas. Aqui eu cortei em seis fatias, mas se não der, pode ser em cinco ou quatro, tanto faz. Vamos juntar as fatias e cortar desse modo aqui, deixando em tiras. Coloque a berinjela cortada em um recipiente e chegou a vez da abobrinha. Vamos cortar uma abobrinha. O corte é o mesmo da berinjela, vamos cortar em tiras e separar. Em seguida, duas batatas médias. Também vamos cortar, deixando em tiras. Palito, né gente? E deixe separado. Pegue dois pimentões, pode ser vermelho, tá? Ou verde, se quiser. Corte ao meio e depois corte em tiras. Feito isso, em um recipiente, coloque 400 gramas de farinha de rosca, duas colheres de queijo ralado. O tempero, cebola, alho e salsa. Um pouco de orégano. Mix de pimenta, ou pode ser pimenta do reino. Coentro, para quem gosta. E vamos misturar. Agora vamos temperar os legumes. Coloque tempero gourmet na berinjela. Um pouco de azeite. E agora vamos fazer a mesma coisa nos outros. Coloque tempero gourmet e azeite. Depois de temperar os legumes, vamos passar na farinha de rosca. Com a forma já com papel manteiga, coloque um pouco de azeite e espalhe bem. Em seguida, coloque os legumes, o pimentão, dessa forma aqui. Agora as batatas. Vamos fazer o mesmo processo em todos. Passar na farinha e depois colocar na forma. Feito isso, coloque um pouco de azeite por cima. Aqui não coube todos os legumes. Então você pode colocar também em outra forma e fazer o mesmo processo. Meus queridos, até quem não gosta de legumes vai amar. Sem contar que faz bem para a saúde e é super saudável. Vamos lá. Se inscreva. Leve ao forno pré-aquecido 200 graus por 30 minutos. Prontinho! Olha como ficou? Lindo, né? Fora o sabor que é espetacular. Façam na casa de vocês. Não esqueçam de compartilhar esta receita com todo mundo, hein? E marque aquela pessoa fitness que você conhece aqui também. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, arrobaoficialbaúdasdicas, YouTube, baúdasdicas e o Facebook, baúdasdicas. Um beijão e até mais!